Os diretores da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Cuiabá se reuniram hoje pela manhã para a posse da nova diretoria. O repórter Hugo Fernandes está na CDL e tem mais informações. A posse da nova mesa diretora da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas de Mato Grosso acaba de acontecer há poucos minutos aqui na sede da CDL em Cuiabá. O novo presidente da entidade é o empresário Paulo Gasparotto, que assume a presidência para o BN 2015-2016. Além dele, 56 comerciantes também tomam posse nas CDLs existentes no interior do Estado. Uma das principais metas do novo presidente da Federação é exatamente o fortalecimento das políticas de assuntos de interesses dos comerciantes de outras regiões. Hugo Fernandes, para o JMT. Tá certo. E antes de eu me despedir de você, eu peço que você anote os contatos da redação da BAN de Mato Grosso. Você pode sugerir reportagens ou até mesmo denunciar algum papo aí do seu bairro ou da sua cidade, viu? Só anotar os contatos que estão aparecendo aí no seu vídeo. Por hoje é isso. A gente se encontra novamente amanhã ao meio-dia. Uma ótima noite para vocês.